Programa Girando o Mundo Apoio Cultural Lojas MM Comprar barato faz bem Gastronomia de Ponta Grossa Prove as delícias feitas aqui GFA Fogaça Acessoria Contábil Star Painéis Comunicação Visual Bully do Brasil Adega Porto Brazos Um lugar especial Shopping Paladium Completa a sua vida E Santa Casa Um bem da comunidade Olá amigos, boa noite Estamos iniciando mais um Girando o Mundo E no programa de hoje Teremos o Espaço Coptur com Márcio Miranda Estaremos mostrando para vocês Uma seleção de imagens Da viagem que realizamos em julho deste ano Para Patagônia, Argentina E também teremos uma entrevista com Carlos Bortoli e sua esposa Mabel Que vão nos falar sobre a sua recente viagem Que fizeram agora para Machu Picchu no Peru Vamos então iniciar mostrando para vocês o Espaço Coptur Boa noite amigos É um prazer estar novamente aqui com vocês no Espaço Coptur E quero convidar a todos vocês para fazermos uma viagem incrível Logo após o Carnaval em fevereiro de 2016 É o nosso roteiro exclusivo Ushuaia e Glaciares Onde teremos oito dias de paisagens incríveis e passeios bacanas na Terra do Fogo Localizada no extremo sul da América do Sul Nessa viagem Teremos a oportunidade de passear em Buenos Aires Conhecer o Parque Nacional de Los Glaciares Onde se encontra o Glaciar Perito Moreno A mais famosa geleira do nosso continente E conhecer a cidade do fim do mundo Ushuaia na Terra do Fogo Sempre viajando no estilo Coptur Ou seja, com todo conforto e segurança Um roteiro exclusivo e planejado para oferecer o máximo de atrações aos nossos participantes Vamos conhecer um pouco mais do roteiro Saímos no dia 12 de fevereiro em voo direto Curitiba-Buenos Aires Se você precisar de transporte até o aeroporto, a gente providencia Chegamos em Buenos Aires no final da tarde E à noite teremos um jantar com show de tango de boas-vindas ao grupo No outro dia pela manhã, seguimos para El Calafate, na Patagônia Argentina E vamos direto para o Parque Nacional de Los Glaciares Onde vamos conhecer o Perito Moreno No outro dia, vamos ter um passeio único Pois vamos passar todo dia navegando entre icebergs e visitando glaciares Se prepare para um dia especial Dia seguinte, pegamos um voo para Ushuaia, a cidade do fim do mundo E chegando lá, ainda vamos ter tempo de explorar a cidade No outro dia, faremos um passeio no trem do fim do mundo Que vai até o Parque Nacional da Terra do Fogo Após o passeio, aqueles que quiserem poderão ainda fazer uma caminhada pelas trilhas do parque Depois, um piquenique nos aguarda para o almoço E mais tarde, vamos todos até a Baía de La Pataya, às margens do Canal de Beagle Será um dia incrível e cheio de emoções No outro dia, vamos fazer uma navegação pelo Canal de Beagle Onde teremos a oportunidade de apreciar Ushuaia desde o mar E à tarde, vamos visitar o Museu do Presídio Depois de todo esse passeio, é a hora de começarmos a voltar Pegamos um voo a Buenos Aires E em nossa chegada, ainda vamos ter tempo de fazer um city tour pelos principais pontos Depois vamos para o hotel Você ainda vai ter um tempo livre na cidade para os últimos passeios e compras E no dia 19 de fevereiro, embarcamos em voo direto para Curitiba Onde devemos chegar no meio da tarde Esse roteiro acontecerá de 12 a 19 de fevereiro E as vagas são limitadas O roteiro inclui todos os passeios, transportes, coordenador CopTour desde a saída E tudo com exclusividade para o nosso grupo Gostou? Então entre em contato com a CopTour Que lhe enviaremos todas as informações sobre esse roteiro espetacular Ligue para a CopTour Ou entre em contato via e-mail que nós estamos prontos para cuidar da sua viagem Obrigado amigos e até a próxima Esse meus amigos é sem dúvida mais um roteiro imperdível e da CopTour Para vocês que gostam de fazer turismo com profissionalismo Muito bem, nós vamos agora no encerramento da apresentação da nossa mais recente viagem a Patagônia Mostrar para vocês uma seleção de imagens desta expedição Antes, os nossos agradecimentos aos patrocinadores que estiveram conosco em mais uma expedição Expedição Patagônia 2015 Apoio Cultural Lojas MM A Gigante do Brasil Hotel Baviera Fós do Iguaçu Unimed Ponta Grossa Cielog Centro Industrial e Logístico Supermercados Toseto Macos Sinalização e Silk Moro Pavimentações Star Painéis Comunicação Visual Mote Roupas Profissionais Boliê do Brasil Top Sorriso E Reno Granvel Vamos então mostrar para vocês a seleção de imagens que preparamos para relembrar aí os programas que passamos Foram mais ou menos dois meses mostrando esta viagem, que realmente é uma viagem espetacular lá para o sul do Argentina E você vai agora relembrar conosco alguns momentos desta maravilhosa expedição Vamos assistir Música 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 Sem dúvida meus amigos esta é uma viagem espetacular Que realizamos todos os anos para o sul do Argentina Nós vamos agora para o rápido intervalo E na volta vamos continuar mostrando esta seleção de imagens lá da Patagônia para vocês Nós voltamos já Música 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 Música